A gente precisa começar esse vídeo sendo bem sincero. O Atlético precisa de zagueiro para a temporada 2023. Talvez os zagueiros que pertençam ao clube estão emprestados, a gente fala de Zé Ivaldo e Luan Patrick, não sejam suficientes. E a partir disso o Atlético vai ter que ir no mercado para buscar jogadores que cheguem para solucionar alguns problemas que o Atlético tem. E o Atlético não tem poucos problemas defensivos. Se fosse um time de uma estabilidade defensiva maior, talvez a gente pudesse estar falando do campeão da Libertadores. Talvez a gente pudesse falar de um time já classificado para a Libertadores do ano que vem. Mas o que a gente viu em 2023 foi um Atlético extremamente frágil nesse sentido e um Atlético que optou muito por basear o seu jogo no sistema defensivo. É até irônico, né? O jogo do Filipão sempre foi muito voltado a baixar as linhas, há um sistema defensivo forte, há um sistema defensivo sólido. E assim, a gente pode falar hoje com toda a tranquilidade do mundo. Faltam três jogos para terminar a temporada. Isso nunca foi uma realidade do Atlético. E o Atlético naturalmente vai tentar resolver esses problemas. A gente também vai falar do que um bom zagueiro pode colaborar para o Clube Atlético Paranaense. Mas a gente vai trazer informação aqui em relação a Alexis Duarte, um zagueiro que a gente já falou de Pulpito Duarte, zagueiro do Serro Portenho do Paraguai, um dos principais destaques do futebol paraguaio na temporada. É um jogador que está ali na lista de interesses do Clube Atlético Paranaense. A gente conversou com pessoas ligadas ao jogador, familiares do jogador, representantes do jogador. E a gente vai trazer um resumo para vocês. O Atlético está perto de trazer mais uma joia sul-americana. Lembrando que o mercado sul-americano foi uma alternativa para um Atlético que financeiramente talvez não seja tão capaz de disputar quanto os principais times do futebol brasileiro, jogadores brasileiros. Por exemplo, o Palmeiras traz um Murilo para a zaga ao longo da temporada 2022. Não sei se o Atlético teria capacidade de trazer o Murilo. Então eu sempre acho que o mercado sul-americano para jovens jogadores que podem dar um retorno técnico e logo após um retorno financeiro é sempre muito válido para o Atlético. Beleza? Eu vou mandar um abraço para a KTO, Evolução Piso Zio, né? Entendido, lembrando que hoje é dia de Liga Europa. Então vai lá na KTO, várias boas oportunidades de fazer o seu final de semana. Sempre lembrando, aposte com responsabilidade, mas tenta ganhar um dinheirinho ali, vale a pena. Ganhar 100, 200, 300 reais. Lembrem de usar o nosso código 3NUMERALPONTOS que fica mais legal, né? Já que você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito. Então vamos falar sobre o Alex Duarte. O que eu conseguir apurar, né? A gente precisa primeiro dividir esse vídeo entre apuração e também sobre opinião. Cara, conversei com os representantes, conversei com familiares do Duarte e é muito legal a gente ver que personagens do futebol de outros países eles enxergam o Atlético como uma melhora na carreira. É o primeiro ponto que eu posso deixar. Hoje, falando com esses personagens, o pessoal fala o Atlético é um bom destino para o Duarte. O Atlético é um destino, assim, que naturalmente botaria o Duarte em uma maior evidência já que o mercado brasileiro é o mercado mais forte do que o mercado paraguaio e, assim, a gente sabe que foram ver o Duarte mais de uma vez a informação que eu tenho que não foi só um jogo que foram observar o Duarte mais de uma vez tinha algum representante do Atlético observando o Alex Duarte existe toda uma expectativa pela proposta. Hoje se fala no Paraguai que o Atlético vai levar o Alex Duarte sabe, que o circo não tem como segurar o Alex Duarte só que agora chega a partir do Atlético de botar a proposta na mesa. Ainda é uma situação inicial, pelo que me passaram é uma situação que pode se desenvolver rapidamente é um jogador de seleção, é um jogador muito valioso no país sabe? E, assim, é uma necessidade do Atlético então a gente encaixa uma vontade do jogador dar um salto na carreira e hoje todo mundo sabe que o futebol brasileiro é um salto em relação ao futebol sul-americano a gente já viu como foi toda a negociação com o Canóbio na temporada passada e além desse salto, jogar no Atlético que é um clube que tem uma briga diferente do Cerro Portém hoje que é títulos sul-americanos atrai muito o envolto do jogador então, é um cenário pra gente ficar de olho é uma situação que, aos poucos, se espera que evolua pelo menos é a expectativa no Paraguai e das pessoas em volta a Duarte, sabe? Agora vamos falar sobre o jogador Tiago, quem é esse Alex Duarte? Eu não conheço esse jogador como ele pode colaborar com o Atlético? Pergunta importante Eu acho que o Atlético, ele tem alguns problemas defensivos sérios o primeiro deles é a bola aérea o segundo deles é a falta de capacidade de uma saída de bola com mais desenvoltura e o terceiro deles é um desgaste natural que você tem ali com um dos titulares que acaba sendo o Pedro Henrique Bola aérea O Alex Duarte é um jogador de 1,86m ele não é aquele zagueiro como era o Roguel ele não é aquele zagueiro como é o Barbosa que muita gente pede no Atlético não é aquele zagueiro de imposição física se você vê o Alex Duarte ele é até um pouco mais magrinho mas é um jogador de boa impulsão é um jogador que consegue ali gerar vantagem através sempre de um bom posicionamento e de uma boa impulsão posso falar que é um especialista em jogo aérea? pelo que eu consegui estudar do jogador? não mas eu acho que, assim, bem posicionado junto ali ao Tiago Heleno orientando pode ser um nome interessante para nos ajudar a suprir esse ponto em relação ao fato do desgaste da torcida com o atual titular eu acho que qualquer renovação é válida a gente está trazendo um jogador em formação a gente não está trazendo um jogador no auge então, assim, pode ser que no primeiro momento o Duarte tenha que se adaptar no banco de reservas e tudo bem a gente está acompanhando, por exemplo, o processo do Canóbio como vem sendo desgastante o Canóbio se adaptar ao futebol brasileiro já que a gente está falando de um cenário de mudança de grau de competitividade mudança de perspectiva de disputa sabe? hoje a gente fala de um Alexis Duarte que joga no campeonato quase que amador comparado ao campeonato brasileiro que é o campeonato paraguaio o campeonato paraguaio tem times fraquíssimos sabe? então, quando ele começar a disputar naturalmente o campeonato brasileiro caso feche com o Atlético a gente está falando de um jogador que vai necessitar se adaptar a enfrentar atacante de um nível maior Pedro, Roberto, Cano, enfim sabe? mas nada que não seja possível nada que não seja possível sabe? mas talvez o Atlético precise de um jogador mais pronto mas, de qualquer forma a expectativa desse acerto com o Pulpito o Duarte é boa porque é um jogador que tem essa possibilidade de futuro e talvez a principal qualidade do Duarte seja a construção de jogo seja a capacidade de jogar em bloco alto sabe? pegar a bola e jogar no campo do adversário condução de bola o Atlético sofreu muito ao longo de 2022 pelo fato do time exagerar nas bolas longas pelo fato do time forçar muito uma situação que não necessariamente encaixava com o modelo de jogo do time que era bola longa para o Bento o Bento estourava você tendo um zagueiro com mais capacidade de construção por exemplo, como era o Lucas Fasson você traz uma alternativa para a sua saída de bola você traz uma alternativa para que o seu jogo seja um pouco mais desenvolvido desde a origem para que o seu jogo seja um pouco desenvolvido desde quando inicia e aquilo que a gente fala jogado que começa bem tende a terminar bem então acho que esse é um ponto muito importante para a gente falar acho que também é um jogador veloz isso é importante também sabe? é um jogador que costuma jogar em linha alta já que o Serro é um time muito dominante no futebol paraguaio então ele é um cara que corre bem para trás ele tem essa capacidade de recuperação boa sabe? não é um zagueiro lento eu acho que para jogar ao lado do Thiago Heleno você precisa ter essa característica já que o Thiago é mais velho já que o Thiago é mais experiente ele acaba ficando mais na sobra e esse outro zagueiro ele percorre distâncias maiores então assim vejo o encaixe com o Thiago o Thiago é um zagueiro mais rebatedor mas que tem alguma capacidade de construção o Duarte é um zagueiro mais construtor mas também tem uma capacidade boa de ser esse zagueiro de proteção diária e fica claro o Atlético está procurando zagueiros no mercado fica claro é uma das prioridades para a temporada que vem você conseguir zagueiros para que possam suprir uma necessidade que hoje é muito clara o Atlético termina a temporada com Pedro Henrique Nico Hernandes e Matheus Felipe e apesar de boas atuações pontuais não dá para cravar que existe uma confiança em relação a esses nomes muito pelo contrário é uma desconfiança que acaba imperando e isso precisa ser resolvido o Atlético já deu um salto muito grande na temporada 2022 em relação a montagem de um elenco melhor agora o grande ponto é preencher essas brechas que a gente ainda percebeu que existem no elenco em 2022 jogadores emprestados podem ajudar nesse preenchimento mas naturalmente o Atlético vai ter que ir no mercado para voltar ainda mais forte na temporada 2023 e brigar pelos títulos que não vieram em 2022 2022